O novo car foi lançado há três meses e chegou forte no mercado. Já é um sucesso de vendas, mostrando boa aceitação pelo consumidor brasileiro. Agora a Ford amplia a gama de motores. Tanto o hatch quanto o sedã passam a contar com opções de motores 1.0 e 1.5. O hatch com motor 1.5 ganha em desempenho e fica super esperto, como já era esperado. A grande interrogação é saber se o sedã com motor 1.0 litro anda bem. Ele fica assim, mais moderado, mas também não decepciona. E outra coisa importante, ambos mantêm nota A em consumo comprovado pelo Inmetro. A Ford completa a família do novo car com o aumento da gama de motores. Primeiros chegaram ao mercado o hatch com motor 1.0 e o sedã com motor 1.5. Agora a marca passa a oferecer o hatch 1.5 e o sedã K+, 1.0. O lançamento aconteceu na cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Nós andamos no K+, equipado com o competente motor 1.0 de 3 cilindros e até 85 cavalos de potência, quando abastecido com etanol. A transmissão é manual de 5 marchas. É impressionante como essa nova geração de motores 1.0 evoluiu. Principalmente esses novos motores 1.0 de 3 cilindros. Realmente eles têm um desempenho acima da média. Quando você compara com aqueles antigos 1.0 de uma geração atrás, vamos dizer de 10 anos atrás, é absurda a diferença. Algumas pessoas vão se lembrar, quando a gente ligava o ar-condicionado, dava um tranco. Hoje isso não acontece mais. Eu estou aqui com a carroceria sedã, é a carroceria mais pesada do carro. Estamos em 3 pessoas e não parece que eu estou com o carro 1.0. Isso com o ar ligado. Tudo bem que eu estou na estrada, mas o desempenho realmente é muito bom. Acima da média. O K+, com o novo motor 1.0, me surpreendeu pelo bom desempenho. Com esse propulsor, o K tem a maior potência e torque do segmento. Com 2,49 metros de entre-eixos, o sedã de 1.022 quilos impressiona pelo bom comportamento com um motor de apenas 1 litro. É um carro gostoso de dirigir e não faz feio em nenhum regime de rotação. O preço do K+, parte de R$ 37.890,00 na versão de entrada SE. Ele já sai de fábrica bem equipado, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas das portas com acionamento elétrico, além dos obrigatórios airbags frontais e freios com ABS e EBD. Entre outros itens, o K também traz de série um rádio integrado ao painel com AM, FM, Bluetooth, USB e um dock. Eu quero mostrar para vocês o Ford Dock que a marca lançou no K e que eu acho uma sacada muito legal. Aqui é um lugar específico, apropriado para você encaixar o seu smartphone. Eu peguei esse modelo que é grande, para vocês verem que realmente cabe um smartphone até dos maiores. Ele fica certinho, pode passar no buraco que não cai. E aqui você pode utilizar as funções do celular, principalmente o GPS que a gente utiliza mais quando está dirigindo. Aqui atrás ainda tem uma entrada auxiliar, que você pode conectar o cabo e ouvir as músicas do celular através dos alto-falantes do carro. A entrada USB fica aqui no sistema de som e ele, quando você não está usando, se fecha e fica bem adequado. Diferente de você ter aquela ventosa artificial que gruda, cai e chama a atenção de terceiros. Muito legal mesmo o Ford Dock. A configuração intermediária SE Plus, de R$ 39.890, traz ainda vidros elétricos traseiros e sistema multimídia SYNC com comandos no volante. A versão topo de linha SEL, de R$ 42.490, adiciona faróis de neblena, grade dianteira com acionamento cromado, rodas de liga leve de 15 polegadas, alarme perimétrico, computador de bordo e recursos como assistente de partida em rampa e controles eletrônicos de estabilidade e tração. Um pacote pra ninguém botar defeito. Nessa versão de entrada, o banco do motorista não tem ajuste de altura, mas a posição de dirigir já é alta. O volante tem ótima pegada e conta com ajuste de altura. O K na versão sedã oferece bom espaço interno e uma variedade de porta-objetos. O porta-malas de 445 litros é bom, mas perde para o de concorrentes como o Fiat Grand Siena e Renault Logan, que passam dos 500 litros de capacidade. O K mais 1.0 chegará às concessionárias no final de novembro para competir também com o Volkswagen Voyage e Hyundai HB20. O motor Sigma 1.5 Flex de 110 cavalos de potência com etanol dá um toque de esportividade ao carrete e também tem nota A em economia. A linha é a única que vem com 3 anos de garantia, aliada a 3 anos de assistência 24 horas do Ford Assistance. A linha K também conta com mais de 40 acessórios originais, como câmera de ré, retrovisores elétricos e bancos de couro, que são instalados nas concessionárias com garantia de fábrica. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós temos outros vídeos do novo K. Fizemos um no lançamento do carro e já fizemos outro com o test drive do novo K, que a galera está gostando muito. Então se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. É muito importante para a gente.